Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo, joia como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Solidade, vou ficar muito, muito feliz em ter vocês aqui comigo, viu? E quem quiser, gente, compartilhar o vídeo pro canal ser conhecido, pra rodar, né, pra divulgar mais o meu canal, vou ficar muito feliz, compartilha com todo mundo que você gosta, se você gosta da Du também, tá bom? Bom, gente, o vídeo hoje é um vídeo de como eu cuidei dos meus cabelos hoje, aproveitando pra fazer a resenha dessa máscara aqui, ó. Essa máscara chama Morte Súbita, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu usei, e eu usei ela também, quero ver se realmente ela é boa. Bom, pessoal, o primeiro teste que eu fiz foi depois que eu lavei os cabelos, se realmente o cabelo fica fácil de pentear, realmente. Não ficou difícil de pentear, né, gente? Olha, que o meu cabelo, ele tá precisando muito de um tratamento, que eu saí do processo de luzes. Eu amo luzes, gente, mas o meu cabelo tava muito estragado, e eu tava precisando dar um jeitinho nele. Aí eu cobri os fios, né, com tinta, e tô fazendo esse processo de cuidar dos fios do meu cabelo. E uma dica, gente, que eu vou dar pra vocês, pelo menos pra mim funciona muito. Depois que eu tiro a toalha do cabelo, eu pego uma blusa de malha e faço assim, ó. Bom, gente, parece que ajuda os fios a não ficar oriçados. Eu não sei, parece que a toalha agride mais. Apesar dela ser super massinha, eu gosto muito. Aí, pessoal, o shampoo que eu usei pra lavar meus cabelos foi esse gold aqui de queratina reparação. Ah, não, eu... Ô, gente, fiz uma bobeira aqui, mas tudo bem. Não é o shampoo, eu usei o condicionador, gente, achando que era o shampoo. Bem que eu achei ele bem cremosinho, viu? Mas na hora, né, do banho, o cabelo foi cheio de sabão, não deu. Então, tudo bem, né? Então, acabou eu usando dois condicionadores, né? A dor é lerdinha mesmo, mas eu fiz. Então, eu usei esse shampoo gold de reparação. Mas lavei bem o cabelo, tirei toda a oleosidade dele. E eu confesso pra vocês, eu quase não tô usando shampoo, viu? E depois que eu usei ele, eu usei esse aqui da Scala também, de Jaborandi. É um condicionador também, força surpreendente. Cabelos de tirar o fôlego. Esse aqui, ó. Gente, confesso que esse condicionador me surpreendeu. Ele é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Aqui, contém Jaborandi. Ele é de Jaborandi, né? Controle... Ele controla, né, o... O frizz no cabelo. E depois eu usei essa máscara maravilhosa aqui. Eu quero ver que eu não vou secar meu cabelo com secador. Porque com o secador tudo fica bonito, né, gente? Passou o secador aqui, a pranchinha fica perfeito. Mas aí eu não vou ver se realmente o produto funcionou, né? Pelo menos eu faço assim. Então, essa máscara é da Lola. Morte súbita, que ela chama. Com essa linda bonequinha aqui. Aí tá falando aqui, gente. Nossa máscara morte súbita é assim. Ou você ama ou não conhece. Acaba com os dias de cabelo secos. Ai, tudo que eu tô querendo. E detonado, sem dó, nem piedade. Nu, será, gente? Vamos ver, né? Máscara super hidratante. Então, como que eu usei ela, gente? Fora que o cheiro é uma delícia, né? Hum, olha aqui, ó. Eu usei bastante. Olha os dedinhos aqui, ó. Peguei sem dó, gente. Passei aqui, passei aqui. Aí, o que é que eu fiz? Durante o banho, fui me cuidando. Aproveitei pra me depilar, que eu gosto de depilar com chilete. Dá uma hora doçante, né, gente? E deixei eloginho no meu cabelo. Não, nem marquei tempo. Não, o cheiro é bom demais. Ela é super, super densa, gente. Olha. O meu cabelo, ela não... Não é aquela máscara que você passa, você aplica no cabelo, na hora que você olha pro chuveiro, tem um pedaço lá no chão, não. Ela não cai o pedaço no cabelo. Então, isso eu gostei. Ela ficou toda no meu cabelo. Eu fui passando mecha por mecha, hidratando bem. E depois eu fiz um coquinho, fiquei durante o banho e esperei, né? Ela agir bastante. Eu não achei ela muito oleosa, não, viu, gente? Aí, agora eu vou finalizar aqui esses produtinhos que eu falei, eu já conheço. Então, são aprovados, principalmente esse aqui que eu amo. Ele é siliconado. Ele é uma resina com fórmula Livin. É siliconado, brilho, dá raiz às pontas. Então, a gente pode passar daqui até aqui, né? Principalmente na raiz. Então, esse produtinho eu vou finalizar meu cabelo. Eu gosto de tirar a lença, gente. Que entra tudo dentro da lença. Principalmente na hora que eu vou tomar banho. Olha. Aí, eu faço assim, ó. Vou passando no cabelo. O cheirinho é muito bom, gente. Pode passar aqui assim. Pode passar em cima também. Esse produto, gente, eu sempre tenho um de reserva. Sempre. Muitas vezes eu posso ter até dois de reserva que eu compro outro. Morde medo de não achar. Eu acho ele muito, gente. Quando eu viajo pra Itabira, no supermercado JL, lá sempre tem, viu, gente? Aí de Itabira. No supermercado JL, sempre tem. Eu pego esse tiquinho aqui. Eu pego a minha raiz. Raiz, não. Minhas pontas. E vou fazendo assim, ó. Ele é bem siliconado mesmo, viu, gente? Olha os meus adesivos, gente. Da China. Quem viu o vídeo aí do aplicando eles na parede? Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou pentear. Aqui, ó. Essa escova faz barulho mesmo, gente. Ela já tá bem velhinha. Eu e a Alice chamamos ela aqui em casa de preciosa. E eu tenho muito cabelo, gente. Então, meu cabelo é muito volumoso. E ele, muitas vezes, é indomável. Quando vira aquela juba de leão, ó Deus. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou esperar, gente, secar natural. E eu vou voltar aqui com ele seco natural. E vou mostrar pra vocês. Vou deixar secar natural. Porque aí dá pra me ver que o produto é bom mesmo. Que chapinha secada, ó, gente. É tudo de bom, né? Você quer ficar bonita, é só passar e... Mas aí, depois que você lava, você vê o dano causando o cabelo, né? Principalmente a chapinha. Tem que ser de boa qualidade, viu, gente? Então, eu vou esperar secar. E eu volto com vocês com ele seco. Ele vai dobrar o volume, né? Que meu cabelo é volumoso. E vamos ver, né? Se hidratou realmente. Se foi boa. Porque ela parece ser ótima, viu? Então, bora lá ver o resultado. Então, calor aqui dentro. Aqui em BH Belo Horizonte tá chovendo, mas tá abafado, viu? Será que é boa? Será que não é boa? Vamos ver no finalzinho do vídeo? Bom, pessoal, voltei. Meu cabelo tá assim, ó. Tá com bastante brilho. Deixa eu acender esse aqui do banheiro. Gostei. Meu cabelo é volumoso mesmo, mas ele ficou bem macio. Não está difícil de pentear. Aprovei, gente. Aprovei. Morte súbita. Agora, eu vou finalizar com esse olhinho aqui da Avon. Esse aqui que todo mundo já conhece. Esse olhinho aqui, ó. Pra dar um brilhozinho. Pra ajudar os fios, né? Aí, eu faço assim, ó. E hoje, eu cuidei dos meus cabelos, gente. Quem tem muito cabelo igual, eu sabe como que é difícil cuidar dos fios. Eu tenho o hábito de dormir com trança. Ele acorda muito bonitinho. Porque meu cabelo, ele é um andulado, indo pro cacheado, mas não chega a ser um cacheado. Tá vendo, gente? Esses quebrados aqui são das luzes, viu? Que danificou. Meu cabelo tem muitos anos, né, gente? Então, não é nem culpa das luzes. Eu mesmo que fiquei muito tempo jogando química no meu cabelo. Então, aqui é o resultado final, gente. Aprovada a resenha da máscara Morte Súbita da Lola. Gostei muito. Estou muito feliz. Olha como que meu cabelo encheu, gente. Ele enche mesmo. Ele é muito volumoso. Finalizei aqui com um olhinho. E estou satisfeita com o meu tratamento de hoje. Espero que vocês tenham gostado de como eu cuidei do meu cabelo. Bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos. E até o próximo vídeo.